Dados apontados pelo Sistema Municipal de Vacinação demonstram que em torno de 108 mil pessoas passaram dos intervalos determinados pelos fabricantes de vacina. No caso do imunizante AstraZeneca, o intervalo foi reduzido de 84 para 56 dias, enquanto o da Pfizer permanece o prazo de 84 dias para a segunda dose. Até sexta-feira, o atendimento para a imunização da primeira e segunda dose ocorre em 35 pontos de vacinação distribuídos em todas as zonas da cidade. Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde. Para receber a primeira dose, o público de 12 a 17 anos precisa estar obrigatoriamente acompanhado pela mãe ou pai ou uma pessoa maior de 18 anos. O público, a partir de 18 anos, deve levar documento de identidade original com foto, CPF, e o comprovante de residência com cópia. Para a segunda dose, deve ser apresentado o documento de identificação, o CPF, e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode comprovar a primeira dose pelo aplicativo ConnectSuis, que pode ser instalado no celular. No mês de junho, foram realizadas três intensificações de vacinação em Manaus, com aproximadamente 276 mil doses de vacina aplicadas. Ainda não, 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 não Tchau, tchau.